O que você mais gosta de fazer é esse jornalismo investigativo. Com certeza, essa é a minha essência. E a gente até estava conversando antes de começar aqui, essas suas conversas com o Fernandinho Beramar e tudo mais. Como que... Um capítulo. Está aqui também no capítulo. E eu vi agora... O livro foi só ele, foi você arrumar histórias diversas, por exemplo. É tão diferentes assim, olha só. É bem diferentes. Vamos lá. Então tem, por exemplo... Aqui, ó. Tem o... É muito diferente uma da outra. É bem diferente. Tem do Senna... Acho que passou aqui. É, ó. Senna. Senna. O PC, né? O PC, a descoberta do PC Farias. PC Farias. Esse do... Dos padres lá do... Isso, exatamente. Foi a pedofilia. Foi a pedofiliação. Iraque. Esse do Iraque é o da orelha. Essa do da orelha, exatamente. Em nome de Alá. Nome de Alá, Feganistão. Feganistão. Relatos de um sequestro. Quando eu fui sequestrado pelas Farc, eu e o estrangrafista, né? E o produtor. Isso foi quando? Foi durante a Copa do Mundo, da África do Sul. Foi em 2006. E você estava lá numa matéria sobre eles mesmo? Eu estava indo, tentando localizar brasileiros que estavam, tinham sido captados pelas Farc. Estavam entre Neiva e San Vicente de Alcagua. No meio, a gente foi interceptado pelas Farc. Eles achavam que a gente estava a serviços de americanos. E nos sequestraram, prenderam todos os nossos equipamentos. E ficamos dois dias com eles, onde tive acesso a tudo. A maneira deles de pensar, a mentalidade. Enfim, só que a gente não pôde... Não podia registrar. A gente registrou quando eles se aproximam e prendem nossos equipamentos. Isso está filmado, está registrado. Mas depois foi através do relato meu, do cinegrafista e do produtor. Isso chama-se Relatos no Sequestro. Uma experiência incrível, porque pudemos observar... Então, eles eram... A partir do momento que eles passam a confiar no comunismo, eles eram muito agressivos. Botaram a gente num caminhão de porcos. E, muito agressivos, achavam que iam nos fuzilar. Depois que eles checaram que a gente não era enviado de americanos e checaram a minha história, que eu era jornalista brasileiro e tal, eles passaram a nos tratar muito bem. E ficamos três dias com eles, onde tivemos acesso a muitas mulheres. Mulheres que eram totalmente doutrinadas à filosofia comunista. O porquê que eles agiam dessa forma. O porquê deles acreditarem... As guerrilheiras também. Todos eles armados e totalmente doutrinados e acreditando nos ideais comunistas. Uma grande formação do porquê eles eram obrigados a usar as drogas para se sustentar. Porque era por uma causa justa. Enfim, batemos longos papos a noite inteira conversando com eles. Todos muito jovens. Mas era ambiente urbano? Era montanha? Floresta? O que é? Quando eles nos interceptaram, eles botaram... Primeiro, aprenderam tudo o que a gente tinha. Aí depois nos colocaram numa caminhonete, um pequeno caminhãozinho ali de porcos. Transportar porcos. E aí nos levaram para um destino onde a gente não sabia que estava sendo levado. Até então, a gente estava sendo muito maltratado. Tratado de forma muito agressiva. Isso, inclusive, essas primeiras imagens que estão filmadas, chama-se Relatos de um Sequestro. Está no YouTube, quem tiver interesse em assistir. A gente coloca o link também, né? Mandíbula na descrição. Dá para ver, Relatos de um Sequestro. Todas essas histórias aqui, elas têm... Então, o YouTube, de alguma forma ou de outra, né? O que é uma coisa muito bacana para quem se interessar em se aprofundar nesses assuntos. Mas, enfim, aí eles levaram uma fazenda. Porque é o seguinte, nessa região, que é a região de Neiva, de São Vicente e de Alcaguan, eles tinham um apoio muito grande dos fazendeiros. Porque eles tinham um relato muito empolgante de uma sociedade igualitária. E essa doutrina é captada por camponeses muito pobres. Essa que é a verdade. Nos setores urbanos, a mensagem deles era mais difícil. A mesma coisa do Talibã. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre... Ressoa mais. Ressoa mais, né? Se propaga mais. Já nos setores urbanos, mais intelectualizados, menos. Entendi. É a mesma coisa das Farc. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre foi mais forte, né? Então, eles eram acolhidos nessas fazendas. Eles eram alimentados. E a gente ficou nessa fazenda, onde eles mataram ali um carneiro e se alimentaram e foram tratados como reis. E onde nós passamos a noite inteira conversando com eles ali. Foi uma conversa inesquecível que está muito relatada. Relatada em detalhes. O que eu não lembrei. O cinegrafista lembrou. O produtor lembrou. Então, ficou o Tiago Bruniera e o Daniel Vicente. A gente estava em três ali. E quando soltam vocês... Eles já sabiam que a gente não era agentes da CIA, infiltrados. Então, eles passaram a nos tratar bem. E chegaram até a dizer, em algum momento, você pode voltar aqui. Mas isso nunca chegou a acontecer. Então, para você ver como é que é, né? Eu saí para fazer história de brasileiros que eles confirmaram. É? Que existe mesmo. Não tinha brasileiros. Mas eles falaram que existiam brasileiros. Me deram vários exemplos, né? Que foram cooptados pela causa e vão estar com eles. Exatamente. E, enfim, foi uma conversa inesquecível, né? Mas também me impressionou muito o grau de alienação. Como eles eram, assim, manipulados. Tinha um conhecimento geral muito pouco do que acontecia no Brasil, do que acontecia no mundo. Ah, é? Porque eles eram muito manipulados intelectualmente. Tinham até algumas boas intenções. Eu notava isso. Algumas boas intenções. Mas eram doutrinados em acreditar na existência de um mundo de fantasias. Entendi. Parecido com um culto, quase. Exatamente. Muito, muito parecido com isso. E isso impressionava muito o entusiasmo. Entendi. Como eles acreditavam na causa. A paixão, né? A paixão. Uma coisa muito apaixonante. Dos homens, das mulheres. E de como eles estavam dispostos a tudo. A morrer por aquilo. Eles estavam dispostos a morrer. Como eu tive a chance de entrevistar guerrilheiros no Hamas. Estavam dispostos a vestir uma bomba. E aquilo não era um problema. Porque eles acreditavam que iriam ter as sete virgens no pós-vida. Enfim. É um outro tipo de concepção de vida. E precisa ser interpretado dessa forma. É um outro tipo de concepção de vida.